Música Pega esse casal prontíssimos para o desse um mês-versário do Joe Mô, olha só, a minha blusa tá até combinando, vamos aí Agora vamos especialmente, gente, ó Ibe sem saber o que tinha que filmar kkk Camisa 10, pose dos cria 10, 10 meses? Ah, entendi, é impressionante Tudo planejado E a minha lá, as usaram Mentira, gente, eu só tinha essa blusa mesmo, inclusive ela tá super apertada em mim Mas vamos indo Eu uso essa blusa em todas as roupas, acreditando que o Brasil vai ganhar Quem sabe nessa, né? Todas usou em uma Uma nada, amor Desde que eu desconheci, tu que me deu ela Não lembra não? Tá bom Eu lembro Deixa eu mostrar você Olha, gente Achei bonito, né? Que gato Achei bonito, né? Pois é dos cria Pois é dos cria Oi, Joe, Joe Tu tá igual seu tio Felipe, cara? Tu tá, cara? Mas o tio, hein? É Vamos, o Joe se inspirou E olha quem vem chegando Minha filha Nas horas vagas Gente, ele tá, tipo assim Eu não entendi É o melhor É o melhor Muito bom Muito bom Ai, meu amor Que fofinho Meu Deus, gente Nessa mesa tem tudo que eu mais amo no mundo Olha isso Jaqueline Quando que vai? Quando que vai? É, isso tudo aqui que tu preparou Você que preparou Não, só a pizza mesmo A pizza tu que fez Aham, sim É você mesmo É o fridge que nós tivemos Olha essa chuteirinha Olha isso Tudo pronto pra ele ser um jogador Aí os pais me botam a criança de bola, gente Olha ele, muito feliz Mas tá confortável, ele tá mochando Olha isso Ele tá até deitando na bola Vai dormir, vai dormir Vai dormir A cabeça da cabeça Furou a bola Não, e o melhor Sabe o que que é? É só ele fazer assim, ó Porque ele já tá doitado Sim Olha como a gente se parece Não, nada a ver, irmão Jaqueline Mas me fala Tu já fez o mês-versário pensando nisso, né? Sim Qual é o mês-versário Qual é a idade do mês-versário dele? É, eu falei É, caramba Papai, que isso Lançou-lhe um supetão, um gelo A bolinha virou tartaruga Que coisa mais linda Cada hora fica melhor, Jojo Ô mamãe, eu te amo, mamãe Vale, agora nós estamos indo pra onde? Eu não sei Ó, a Jaqueline quer inventar a moda de me fazer jogar, tio Eu sou o maior perna de pau Não, melhor que eu E prefere ficar com a outra bolinha ali, ó Ai, beijando a barriguinha Gente, ainda nem vai ver a cara do John Eu acho que ninguém vai escolher a gente Mesmo que a gente quisesse jogar É só a gente ficar aqui lá de fora Vamos dar um passo pra trás Deixaram muito tempo abaixado Aqui, já não foi Pega, pega, pega Pega, pega, pega Tia, meu Deus Gente, gente Vai Tia 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 Olha esse frango. Acabou, acabou, galera. Todo mundo tá aqui, ó, só na caatinga agora. De tanto jogar. Só no cheirinho. Alguém trouxe outra blusa? Ninguém trouxe, né? Tem rexona lá na sua casa, Jaqueline? Rexona? Ou vai precisar? Só tem papel aquele que tu usou naquele dia. No túnel do tempo. É de pé. É desodorante de pé, cara. O John tá fazendo igual faz quando tu usou. Começa a usar a barriga de linha. Oi, John, John. Eu te colchone, tio. Olha nós aí, brasileiros. Samba no pé. Vai, Jaqueline. Brasil! Tem noção gelado mesmo de meia? Socorro, Deus! Oh, oh. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. Pula, pula, pole, pole. Sem falando, sem parar. Dá um pulo, vai pra frente. De peixinho, vai pra trás. Quem quiser brincar com a gente. Pode vir, nunca é demais. E lá, e lá, e lá, e aí. O John tá querendo orar, gente, hoje. Ele já tá na parte da oração mesmo. Então vamos lá junto com ele. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Esse neném é uma figura. E esse foi o décimo mês-versário do John, gente. Já clica bastante aí no like. Qual será o tema do próximo mês-versário? Vai ser o último, né, galera? Porque já, já, ele completa um ano. Meu Deus, gente, passou muito rápido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!